Se vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por...